Eu Não Dou Conta Beber não tem como isso dá errado, imagina o cenário Chuveiro ligado, seu corpo molhado, fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato, falta o que pra eu conhecer seu corpo Chuveiro ligado, seu corpo molhado, fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato, falta o que pra eu conhecer seu corpo Tá na sua mão só para a hora e o lugar, que a gente vai formar se deixa a mente viajar Pra aquele lugar que tem romance e sapadeza, hoje eu sou todo seu princesa, a todo seu Então vem, então vem, então vem, garanto que de 0 a 10 você me dá 100 Então vem, então vem, então vem, garanto que de 0 a 10 você me dá 100 Chuveiro ligado, seu corpo molhado, fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato, falta o que pra eu conhecer seu corpo Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar O frio na barriga vem sem avisar, intruso e nada Eu tô gostando de sentir essas paradas Eu tô doido pra botar em prática, as loucuras que a gente só fala Beber não tem como isso dar errado, imagina o cenário Chuveiro ligado, seu corpo molhado, fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato, falta o que pra eu conhecer seu corpo Chuveiro ligado, seu corpo molhado, fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato, falta o que pra eu conhecer seu corpo Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar Jogou Miss MC do Rua, palmas faz barulho, aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.